Música Olá ministro, tudo bem? Uma palavrinha só com a gente, a TV Quintal. O senhor está vindo hoje em Osasco, e é uma data memorável para nós, na implantação da macro-região, da região Oeste do PDT. Eu gostaria que o senhor falasse rapidinho para nós. Bom, eu estou numa fase de reestruturação do Partido. O companheiro Cavalo, que ordena o Partido dessa região, tem feito um trabalho muito profícuo, muito exitoso. Nós temos hoje um encontro, inclusive, de pré-lançamento de algumas candidaturas, entre as quais o Alex da Academia, que é o nosso candidato, pré-candidato a deputado estadual. Porque o Partido se fortalece com candidaturas, porque são as candidaturas que dão visibilidade, apresentam as propostas. E eu estou muito contente com o resultado que ele tem conseguido aqui. Região grande, liderada por aqui, pega quase 21 municípios, aquilo passou aqui agora. Osasco, quase 3 milhões e 100 mil habitantes, mais de 2 milhões de eleitores. E é importante isso para a gente ter o Partido aqui estruturado, organizado, para que a gente tenha a bandeira do trabalhismo fincada nessa terra de trabalhadores. E o PDT deve mesmo lançar candidatura ao governo de Estado? A intenção é essa, nós estamos trabalhando junto com o Major Olímpio, que é um homem muito respeitado, um deputado muito consciente da luta que ele faz a favor dos servidores públicos, da Polícia Militar, da sociedade civil, pela educação. É o nosso candidato a governador. E o nosso companheiro Carlos Apolinário, que já foi presidente da SEBEL, já foi nosso candidato a governador numa eleição, já foi vereador, deputado federal, é o nosso candidato a Senado. A nossa intenção é mostrar a população o PDT como uma opção, uma opção real, uma opção consciente, para dirigir o Estado de São Paulo e ter uma representação no Senado Federal. E também preparando para 2016, que o partido pretende eleger uma quantidade bem maior de vereadores no Estado de São Paulo. Vereadores e prefeitos, né? Nós estamos também estruturando o partido para lançar candidatos a prefeitos onde pudermos. E eu percebo que o partido está crescendo forte e pujante aqui. Estamos aqui com o Medeiros, muito conhecido no sindicalismo, né? Estamos aqui nesse encontro com o PDT. Eu gostaria que você falasse a respeito disso. Mas estou aqui para participar aqui em Osasco, da organização do PDT. Nós temos o Cavalo aqui, o Camilo, que também é um grande sindicalista. E vamos tocar em frente, porque a forma de fazer as mudanças no país é através da política. E desse resultado desse encontro hoje, o que pode surgir depois? Ah, pode surgir um candidato a deputado federal, um candidato a deputado estadual, um apoio ao nosso major limpo, candidato a governador. Nós viemos aqui com a população para discutir nossas ideias, discutir nossa proposta e buscar o voto das pessoas para as nossas propostas. O Medeiros é um pré-candidato a deputado federal? Não, eu sou apenas um soldado. Estou aqui para ajudar, mas eu não devo ser candidato a nada. Estou aqui apenas para ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar. Estamos aqui com o Major Olímpio. O Major Olímpio é deputado estadual, policial militar, representante dos policiais militares, um dos, na Assembleia Legislativa. Mas nessa eleição de 2014, o nome dele está sendo vinculado como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, é isso? É isso, para mim é uma satisfação o PDT ter me colocado como pré-candidato a governador. E a cada momento nós estamos amadurecendo essa candidatura. Nós estamos numa expectativa das próximas pesquisas que deverão ser veiculadas pelos grandes institutos de pesquisa. E a última pesquisa que nós tivemos no estado de São Paulo foi do Datafolha em 3 de dezembro. E ainda não tínhamos apresentado a candidatura do PDT. E as perspectivas que nós temos é que nós estaremos pontuando e pontuando bem nessas pesquisas. E o partido deve consolidar a sua convenção, o meu nome pro governo de São Paulo, e o Carlos Apolinário, que foi presidente da Assembleia, chegou a ser governador de São Paulo, foi candidato a governador, como nosso candidato a senador. O PDT está crescendo, se reestruturou, houve um momento até de criação de outras siglas partidárias aonde houve perda, sim, para o PDT. Mas, ao contrário do partido sucumbi, que era o que se imaginava, o partido se reergueu, se reestruturou. Como esse encontro regional aqui hoje demonstra exatamente isso. Cavalo, Alex da Academia, e tantos outros companheiros do PDT estão dando uma demonstração de força, de aglutinação e de crescimento partidário. E isso, pra gente, é fundamental. O tema segurança pública vai estar muito em evidência nessa campanha eleitoral, né? Vai ser o tema principal, desbancando até mesmo a saúde, que também é extremamente crítica, a educação, que é deficitária. Mas, a incompetência do governo na gestão da segurança hoje está sendo de tal ordem e a maior preocupação de todo cidadão no estado de São Paulo hoje, qualquer pesquisa que você fizer, vai dar a segurança. Então, vai ser o tema de discussão das eleições. Acredito até que será o tema central de discussão das eleições presidenciais também. E nós vamos apresentar a solução pra São Paulo. não será uma campanha monotemática, um tema só de segurança pública. Nós vamos apresentar soluções para a educação, que é base da sociedade, para a saúde, para a habitação, para a mobilidade urbana. Mas vamos discutir com seriedade a segurança pública. Nós não podemos mudar as leis, são federais. Mas as leis que existem no futuro governo do PDT e do Major Olímpico, as leis serão cumpridas. o bandido vai fazer opção. Mudar de estado, mudar de vida, mudar de conduta, porque senão o estado não vai deixar o cidadão oprimido como o estado. O estado vai tomar ativo. O estado, que eu digo, é a polícia, é o sistema prisional e é a parceria com o Poder Judiciário. Agora, aqui estamos aqui com o Lúcio Maluf, que é o representante do PDT do estado de São Paulo, é a secretária estadual do partido. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre essa metodologia do PDT agora de fazer as as matos e regiões e inaugurando aqui nessa região de Alvaro. O PDT, num processo, um projeto novo de desenvolvimento do estado de São Paulo, a partir dessa nova direção que se instalou sob a presidência do presidente nacional, Carlos Lúcio, e nós integramos essa diretoria como secretário-geral do estado de São Paulo. Estamos recormulando a estratégia do partido com muito sucesso, instalando macro-regiões em todo o estado de São Paulo, e esta é a macro-região oeste da grande São Paulo, integrada por 21 cidades, a partir da liderança da cidade do Osato, cidade de Paula, sede da região, e sob a liderança também do companheiro Milton Cavallo, coordenador regional, companheiro Alex, pré-candidato do estado de São Paulo, e outras lideranças do partido. O PDT tem uma grande expectativa de contribuir com a sociedade local e contribuir com o mundo político com quadros relevantes de competência, capacidade, sobretudo em ficha limpa. Houve essa equilibrada nacional entre o estado federal Paulinho da Força? Muitos falaram que seria uma decadência para o partido, na realidade, não é o que está acontecendo, é o fortalecimento. Verdade. Havia uma expectativa de uma parte da população negativa que o PDT ia se desmantelar com a saída do Paulinho da Força, e a nova direção que assumiu tem demonstrado que, na verdade, foi um favor do partido a sair do deputado Paulinho e seus colegios jornais, que foram fundados do partido, abrindo espaço para novas lideranças. O PDT se configura hoje maior do que estava, e deverá eleger de três a quatro deputados federais e quatro deputados estaduais, portanto, repondo os que saíram com vantagem. Atualmente, em menos de cinco meses, o PDT já foi renovado, formaram-se 74 novos PDTs no estado de São Paulo, realizaram-se 14 eventos de grande porte como esse e aumentaram a filiação do partido. Muitos dos co-regionários que haviam saído estão pedindo para retornar ao PDT. Do PDT nasceram o Solidariedade e o PROS, e o PDT será maior do que os dois nas próximas eleições do país, porque o PDT tem história, é o único partido brasileiro que tem verdadeira história trabalhista, história de renome internacional, único partido, realmente vinculado às raízes do trabalhador, da educação e da soberania nacional. O PDT é forte pela sua história e pelos seus líderes. Nós estamos sempre no nome de Leonardo Priscioso. O maior líder político dos últimos tempos no Brasil, herdeiro de Jean Goulart e de Getúlio Vargas. Com essa história, é impossível não ficarmos grandes sempre, né? É uma alegria estar no PDT. Claro, estamos aqui com o Milton Cavallo, que é o presidente do PDT aqui em Osasco, Vitória Regional. E está sendo aqui em Osasco o lançamento das marcas e regiões do PDT, a primeira aqui em Osasco. Isso. Hoje é um momento histórico para nós do PDT, da região, porque é um evento que mostra como o PDT está se reorganizando. Então, é importante a gente mostrar para a sociedade que o PDT está firme, forte, trazendo as nossas lideranças a nível nacional e a nível estadual aqui nesse evento de hoje. Com esse fortalecimento da região, já se prepara aqui na região a candidatura de um nome. Você queria já divulgar o nome ou apenas você poderá falar nesse nome daqui a algum tempo? Nós temos pré-candidatos, até que hoje nós temos a presença do pré-candidato ao governo do estado, que é o Major do governo do estado, o nosso candidato, o pré-candidato ao Senado, Carlos Apolinário, e temos vários pré-candidatos, tanto a estadual como federal. Aqui em Osasco, a gente está lançando o Alex da Academia como pré-candidato a estadual. Que é o vereador, né? Que é o vereador aqui nesse ano. Renato Camilo, esse encontro do PDT aqui no Sindicato dos Metalúrgicos para colocar em prática o início das marcas de regiões do estado de São Paulo, o que você acha? É de suma importância já vista que na antiga administração estadual não havia um incentivo para a formação das macro-regiões, né? E o partido estava meio descoordenado. Em Osasco até que um trabalho bom, mas nas demais cidades nem tanto. Aí a ideia do Lupe, da nova direção estadual, o Lúcio Maluf, foi revitalizar as macro-regiões, recriar as macro-regiões para que tenha uma dinâmica melhor, né? para poder passar para mais pessoas, mais trabalhadores, né? O que é o trabalhismo? O trabalhismo é uma bandeira muito importante, não é só um discurso. Quando nós falamos em trabalhismo, nós falamos em recuperar o emprego brasileiro, né? Exigir o cumprimento da soberania nacional, não criando emprego em outros países, mas sim no nosso país, para o nosso jovem, né? E essa filosofia, esse programa, essa programação do PDT não era passado com grande ênfase aqui na região por falta de uma coordenação. Agora com o vereador Alex da Academia do PDT, o nome que está circulando aqui como representante de Osasco, 2014, deve sair candidato a deputado estadual. É verdade. Eu estou muito feliz até porque eu vi hoje aqui pelo próprio presidente nacional que nós seríamos nesta região o candidato a deputado estadual prioritário. Então, esse evento acabou sendo um pré-lançamento da nossa candidatura. Gostaria que isso realmente se concretizasse. Sabemos que o PDT hoje na região tem grandes nomes colocados aí para sair candidato a estadual. Espero que sobra uma legendazinha para que a gente possa sair candidato e vamos fazer um trabalho. Vamos fazer um belíssimo trabalho independente de quem seja eleito. Mas vamos fazer um trabalho para o partido para que o partido se fortaleça. E queremos aí fazer o maior número de deputados possível para fortalecer a bancada na Câmara do Legislativo. Com esse lançamento da nossa região que a gente vê hoje é o fortalecimento da sua preocupação. Não resta dúvida, né? Isso é um termômetro para saber como nós estamos. Mas, com certeza, com essa macro região que compõe mais de 21 cidades isso vai nos fortalecer ainda mais. Quem sabe aí num futuro aí realmente ser eleito.